Mais uma noite tão vazia nesse quarto Com uma vela acesa quase no final Se o uísque 12 anos tá descendo errado Essa garrafa azul reflete o meu final Meu final Cadê os meus amigos que andavam comigo? Quanto não tinha grana nem pra dar um rolê Quando eu subi na vida, vire inimigo São coisas que amizades nunca vão conter Sabe o que passar na mente de um cara sozinho? Sabe o que passar no meio de uma depressão? Quem sou eu pra controlar o meu próprio destino? Quem sou eu pra julgar a vida do meu próprio irmão? Eu fui atrás das coisas, não atrasei ninguém Eu acordei mais cedo que o sol e sem esperar Eu alimentei sonhos, eu cultivei minha fé Em levar a minha família longe da favela Longe da favela Eu tô voltando pra casa Só não me espera Às vezes dá vontade de pegar a moto Em plena madrugada Um flashback na minha cabeça Insiste em vir me perturbar Saudade da quebrada e da rapaziada E da vaquinha, do churrasco e do futebol Eu era tão feliz quando eu não tinha nada Hoje eu tenho tudo Mas quero voltar pra casa Tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa Só não me espera